Dá um selva aí! Selva! Selva! Pessoal, dá um oze aí! Selva Guerreiro! A gente vai pintar a frente da academia de preto, cara! Luiz! Teve que filmar tudo de novo que apagou tudo que a gente filmou! Selva! Se ficar feio, pode chamar esse rapaz aí porque o contato dele vai estar na descrição tá? Precisou de pintor tá na mão! Aluno da 3H Feiter Team, agora ele tem que deixar bonitinho, né? Tudo com rapidez, eficiência e qualidade, você só encontra aqui! Só encontra aqui! Tudo com rapidez, eficiência e qualidade! Sério? Do Luiz? Pensou em pintar com rapidez, eficiência e qualidade com o preço que cabe no seu bolso? Chama o Luiz! Chama o Luiz! Olha lá! Selva! Vamos pintar de preto pra ficar bacana! Eu vou pegar o pincel lá! Chama! Continua acompanhando o vídeo aí que a gente vai mostrar como é que vai ficar a frente da nossa academia! É só o começo! Boa parte aqui vai ser preto! Selva! Forte abraço! Vamos lá pegar o pessoal! Cadê o blogueirinho? Oi! Olá! Tem que abaixar aqui porque senão os direitos autorais pegam a gente! Laura, vamos ver sua orelha por favor! Nossa! Faixa azul é assim mesmo! Acabou com a orelhinha da menina! O batismo da faixa azul foi lá no começo do ano já! É, mas não! Nós vamos até estourar essa orelhinha aí! Não acredito! Se você não pegar, você já chegou nessa posição aí! Olha Jami! Ele fala! Começa a contar Jami! Se você não pegar cara! Eu não filmei nada! Mas parece que foi coisa marcada de eu chegar aqui e estar nessa posição! Vamos lá! Joga um cross! Aproveita que a câmera está ligada! Vamos sair daí Jé! Ah! Ele trocou a posição! Agora sai! Não troque a posição do braço! Depois que já está encaixado! Toca o barco! Agora perdeu a posição! Perdeu a posição! Perdeu a posição! Quando uma pessoa tem vergonha da câmera assim fica de costas! Não! 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 Ah! 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 Olha só! Estragou uma melhorou! Agora estragou a outra! Selva! Selva! Ah! Tinha da casa do tu caçou! Tá trabalhando? Não! Mas quando é minha mãe agora? Eu já! Ah! Não me dá mais água rodinha né? Não me dá mais água rodinha né? Não me dá mais água com ele! Não me dá mais água com ele! Foi da agonia tão melhor que o nosso? Não! Depois do treino é manutenção! Ah! Aqui tá limpinho pô! Eu limpei né? Foi você? Vamos lá! Ô chinelo Zica! Aí ó! Aí ó! Chegou! É que enfim! Tô morrendo de fome! Tá saindo hein brother! Eu até agora! Eu até agora dei duas pinceladas ali e desfacei! É que tá indo aí e dos pinceladas! É que tá indo! Está escuro, mas dá para ver. Queimou a lâmpada, dá para variar. Olha a frente aqui, Rodrigo. Fazendo um favor. Rodrigão, olha a cara do Rodrigão. Escureceu, pessoal. Vamos deixar o resto para fazer outro dia. Beleza? Vamos chamar atenção muito. É isso aí. Selva. Queimou a luz ali. Estamos pitbull, cara. Vamos comer. Dá tchauzinho aí. Carinha. Faz pose que é foto. Estou fazendo os dois. Está os dois. Está aí. Está aqui. Tem um pão. Sorta. Olha aqui. Jé. A gente está fazendo igual foto, mas não é. Está gravando. Está gravando. É para fechar. O que foi? Está gravando. Está gravando, pô. É para fechar. Treino concluído. Pintura parcialmente concluída. Mas ficou bom. Acompanhe o seu pão. Não é queijo e presunto. É mortadela com apresuntado. Nunca vi. Delícia. Quanta refrigerante. Pessoal. Selva. Dá um. Selva. Por favor, desça depois. Volta a treinar. Volta a treinar. Tchau, pessoal. Na Real Brasileira Jiu-Jitsu, professor Mises Gato. Oss. Até mais. Tchau, guys.